Olá, aqui é Sandro Alves do canal Manual de Franquia. Eu estou falando diretamente de Comandatuba na 18ª Convenção da ABF. Junto comigo eu tenho Eduardo Terra, que é sócio da BTR Varese e também presidente da Associação Brasileira de Varejo e Consumo. Ele vai falar comigo sobre um assunto quente e que está despertando interesse em todo o varejo nacional, que é como funciona o varejo na China e como a China está mudando o varejo internacionalmente. Eduardo, prazer em te conhecer, prazer em vê-lo aqui. E adorei sua palestra e fiquei muito interessado nesse assunto varejo ligado a essa questão tecnológica que está afetando todo mundo. Uma coisa que eu percebi na sua palestra, e você me corrija se eu estiver errado, é que o sucesso do mercado chinês está calcado em dois pilares. Um são as plataformas e o outro é o ecossistema. Está certo isso? Faz sentido? Perfeito. Acho que a primeira informação pra gente dividir com todo mundo que está seguindo aqui no canal é entender que a inovação hoje de fato está na China. É uma inovação que está à frente do mercado americano, do mercado europeu, e porque ela é justamente uma inovação diferente. A China tem andado muito rápido com a transformação do varejo. O e-commerce já representa a próxima 30% do total do varejo chinês. Mas a boa notícia pra quem tem lojas físicas é que as lojas físicas não morreram. O que aconteceu é que elas estão sendo ressignificadas, repensadas. E aí, você tem toda a razão, a explicação disso passa pelos grandes ecossistemas ou plataformas, que é o Alibaba, que é a Tencent, e que conseguem organizar muita tecnologia de sustentação, meios de pagamento diferentes. Eu acho que todo mundo que lida com o consumidor sabe que o meio de pagamento é algo que custa e que atrapalha a relação. É, que gera muito atrito muitas vezes. E o que a China fez com seus meios de pagamento disruptivos foi diminuir o custo disso pro lojista, pro franqueado. O que é importante. E diminuir muito atrito pro consumidor. Você, com um simples clique de QR Code, paga uma transação pro lojista, pro franqueado, a um custo muito menor, pro consumidor com muito menos atrito. Já na largada tem vários pontos interessantes na nossa conversa. A primeira delas é o seguinte, você disse que o varejo chinês, a inovação na China é diferente. Em que sentido? Aí a gente tem que entrar um pouquinho na cultura e no modelo de fazer as coisas do chinês. Primeiro, muita rapidez, muita velocidade. Segundo, muito foco, disciplina e determinação. Então, por trás de muita tecnologia, tem muita gestão, tem muita organização, muita disciplina. Claro que quem tá nos ouvindo pode perguntar, mas a China não é aquele país de um regime político? Quando você vai à China, eu tenho ido algumas vezes, você não percebe mais isso. Entendi. O chinês tá feliz com o que tá acontecendo, há emprego, há qualidade de vida, as pessoas tão melhorando, tão se tornando mais felizes. Você não vê o chinês questionando questões políticas. Certo. Políticas e talvez nem sociais, né? De forma alguma, porque há, é uma cultura de meritocracia e de empreendedorismo. Então, o chinês que acorda cedo, trabalha, quer construir o negócio, ele é acolhido pelo sistema. Entendi. Outra questão interessante, talvez é importante a gente tocar nisso, Eduardo, porque às vezes alguns jargões não são de fácil compreensão para todo mundo. Perfeito. Nós falamos que uma coisa aqui do sistema de pagamento, você frisou muito a questão do sistema de pagamento, por trás dele tem muita tecnologia. O QR Code é uma coisa que é predominante, no Brasil tá começando a despontar também, mas você fala num termo que é fricção. Isso. Ou seja, todo o varejo chinês, ele trabalha de forma a oferecer uma experiência fantástica para o consumidor e para diminuir a fricção em todos os pontos de contato com a marca. Excelente. O que significa essa fricção propriamente dita? Eu tenho um histórico de professor e eu gosto, da mesma maneira que você está falando, a gente tem que simplificar os conceitos e esclarecer para o maior número de pessoas possíveis. Quando a gente fala de fricção ou de atrito, é tudo aquilo que numa operação de varejo de bens ou de serviços, torna a experiência com a marca algo mais difícil, mais ruim. Fila é um atrito, dificuldade de entender o produto, atendimento mal feito, chegar à loja, localizar as coisas. Tentar pagar, a maquininha não funcionava. Quem nunca teve que ficar alguns bons minutos numa fila, depois ter que fazer uma série de procedimentos para contratar um serviço ou para pagar um produto. Então quando a gente fala de fricção ou de atrito, a gente está falando desse processo. O que o chinês tem feito em parte da sua inovação é eliminar isso das operações. Segundo conceito, muita gente deve estar perguntando, mas qual é a diferença do pagamento com o QR Code para o que hoje tem a Apple Pay e a Samsung Pay? Existe uma plataforma de pagamento que se usa uma tecnologia chamada NFC, ou Near Field Communication, que é aquela tecnologia de aproximação do dispositivo móvel com outro dispositivo qualquer. Um dispositivo que recebe isso. O problema é que isso demanda e exige que a loja esteja equipada com essa tecnologia. Entendi. O QR Code na China, o back office e a loja. O pagamento com o QR Code demanda que você tenha uma câmera no celular, todos têm, e que muitas vezes no estabelecimento, eu visitei estabelecimentos na China, que ele aceita o pagamento colocando um simples adesivo no seu checkout, que é o QR Code representando a conta dele. Eu, com o meu leitor, leio aquele código dele e transfiro 20 moedas para aquele estabelecimento. Então, ele não tem maquininha, ele não tem, às vezes, nem o check-out. Entendi. Por isso que até um ambulante na China, ele aceita pagamento com QR Code, porque basta um adesivo, que é a conta dele, o meu celular e a transferência de recursos. Ou seja, reduzir a quantidade de fricção reduz os custos e melhora a experiência de quem consome. Claro, tem uma discussão longa de segurança, etc., mas que a China tem lidado muito bem. Então, o chinês tem dito que o feito é melhor que o perfeito. É isso que eu ia entrar. E falta de volume para eles não é. Não é. Lá tudo é escalado. Eles têm volume suficiente para provar que é seguro e que funciona. Exatamente. Outra questão importante na qual você estava falando durante a sua apresentação e que me chamou muita atenção é em relação ao Brasil. Como é que a gente entra dentro dessa história? Se eu não estou enganado, você chegou a tocar nesse ponto. Eu falo, pessoal, não é motivo para pânico. Não. Não é motivo para pânico. Essas coisas estão acontecendo. O varejo nacional é bem posicionado. A gente precisa estar atento, precisa realmente correr atrás, como qualquer outro negócio. Mas como é que a gente está nisso daí? Como é que o Brasil está nesse cenário? Bom, primeiro o seu comentário inicial. Eu tenho dito que tanta transformação, tanta inovação nos traz duas possibilidades. Se apavorar ou se apaixonar. Eu costumo dizer que eu resolvi me apaixonar. Isso. Porque eu estou convencido de que nesta agenda de mudanças tem muito mais oportunidades do que ameaças. Certo. Desde que a gente se conecte a elas. Certo. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Tentar explicar, tentar entender para que cada um possa olhar nesse caminho aonde que as oportunidades surgem. A gente acabou de falar uma delas. Quem não gostaria de ter um pagamento que custe menos para o estabelecimento e que torne a experiência para o consumidor melhor. Exato. Então, exemplos como esse são inúmeros em toda essa agenda de que a gente chama de inovação e transformação digital. Isso já está pronto e relativamente fácil de ser implementado. Então, aí a tua pergunta do Brasil. Tem questões regulatórias. O Banco Central, no comecinho do mês de outubro, regulamentou a questão do pagamento por QR Code. O que ainda não é regulamentado no Brasil é o pagamento de pessoas direto para pessoas. O que a gente chama de pagamento peer-to-peer. Isso é um movimento mundial. Isso deve acontecer no Brasil. Então, tem uma agenda legal, regulatória, para que isso que está acontecendo na China possa acontecer da mesma maneira no Brasil. Porque tem questões tributárias. Tem. Fiscais tributárias. Fiscais tributárias. Como é que eu tributo o dinheiro meu, pessoa física, saindo para você, pessoa física. Olha, Eduardo, para quem quiser, é um assunto que se a gente resolver, a gente fica o dia todo aqui e ele é, como você disse, apaixonante. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser aprender mais sobre varejo, tecnologia e a China, como é que pode encontrar você? Então, eu tenho duas plataformas que eu tenho usado para me comunicar com todo mundo que é apaixonado por transformação digital e varejo. O LinkedIn é onde eu tenho postado artigos e vídeos semanalmente. Então, sigam aí o meu perfil. E um canal no YouTube, onde eu tenho muitos vídeos, inclusive falando da China. detalhando cada um desses assuntos que a gente falou aqui. Ótimo. Para achar você lá no YouTube, é Eduardo Terra. Eduardo Terra. É, Eduardo Terra aparece aí só. Exatamente. Eduardo Terra Varejo, sem dúvida, vai aparecer o canal. Instagram, você está lá também? Tem também, tem Instagram. Eduardo Terra, sempre nessa linha. Eu vou colocar nos vídeos. Por favor. Para que as pessoas consigam te achar com mais facilidade. Tá bom. Meu amigo, prazer, tudo de bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Com muito sucesso. Obrigado. É isso aí, pessoal. O varejo tem mudado no mundo inteiro. E conhecer pessoas e o trabalho de pessoas como o Eduardo é fundamental para que você passe por essas transformações de maneira mais suave e com mais propriedade. Eu volto em breve com mais conteúdo útil para você. Tchau. Obrigado.